Lindo desenho, faço um desenho, Louie Louie, desenha um esquilo Louie, veja, umas nozes Olá, Louie! Olá, Yoko! Tudo bem, amigos? Vocês viram quantas nozes? Sim! Vamos fazer um banquete Louie! Eu peguei uma! Eu peguei! Eu também! Agora, vamos comer! Precisamos de alguém que saiba exatamente como abrir nozes Ah, sim! Já sei! Espera aqui! Eu já volto! Eu vou tentar outra vez! Eu tive uma ideia! Pronto! Estou pensando em desenhar um esquilo Um esquilo? Viva! E como é um esquilo, Louie? Você vai ver! Para desenhar um esquilo, eu começo com a cabeça Aí desenho duas orelhas pequenas Vou desenhar o rosto dele com um nariz preto pequenininho Eu vou dar a ele dois olhinhos pretos e um lindo sorriso Ele não é lindo! Agora eu vou desenhar o corpo Um pescoço pequeno As patas da frente A barriga Uma perna de trás E aí outra perna traseira Aí começando do pescoço Vou desenhar as costas Desse jeito Mas um pouco antes de juntar com a linha da perna de trás Eu vou subir, subir, subir Mas o que você está desenhando agora, Louie? O rabo Como ele é grande Isso mesmo! Os esquilos têm um rabo grande Assim, para ajudar no equilíbrio Verdade! Que interessante! Voilá! E agora tudo o que precisamos fazer é... Colorir! Isso! Vou pintar esse esquilo de... Marrom! E vou colorir sua barriga de branco Desse jeito O que ele está fazendo? Ah... Olá, senhor esquilo Ai, Yoko e eu... Momento! Eu estou me limpando! Nós esquilos levamos a enchente pessoal muito a sério Mas... Depois que você se limpar, será? Que você pode ajudar a mim, a Louie com umas nozes? Umas nozes? Umas nozes? Onde? Cadê as nozes? Nozes lindas! Eu adoro nozes! Nozes lindas! Eu tinha certeza que ele iria nos ajudar Nozes lindas! Eu adoro nozes! Ei, o que está fazendo? Ei, esquilo! Esquilo! Será que poderia devolver as nossas nozes, por favor? Devolver as suas nozes? Impossível! Por que é impossível? Nós esquilos precisamos guardar comida Senão ficamos sem ter o que comer no inverno Então, sempre que eu encontro nozes Eu as escondo Você as esconde? Sem nem pedir permissão? Que falta de educação? Eu devolveria de bom grado, mas estou com um problema Eu sou meio esquecido E nunca lembro muito bem dos meus esconderijos Espere, Yoko Acho que sei o que fazer Para desenhar um esquilo Você começa com a cabeça Você desenha duas orelhas pequenas Assim Aí você começa a desenhar o rosto Fazendo o nariz preto pequenininho Depois você faz dois olhinhos E um lindo sorriso Você desenha o corpo Um pescoço pequeno As patas da frente A barriga Uma perna de trás A outra Depois, começando do pescoço Faça as costas Mas antes de juntar essa linha Com a pata de trás Você vai pra cima Para desenhar o rabo E aí você termina o rabo Pronto, acabou Agora tudo o que precisamos fazer é colorir Oi amiguinhos, o que eu posso fazer por vocês? É que eu acabei de esconder as nozes da Yoko e do Lui Só que eu... Só que eu não consigo lembrar onde as coloquei Ah, isso é fácil Nós esquilos escondemos nossa comida nas árvores Prontinho Muito obrigado Você... Você gostaria de uma noz? Obrigada E agora Se vocês quiserem desenhar um esquilo É sua vez de brincar Até logo então, amigos Até logo, Lui Até logo, Yoko E aí